Previsão do Tempo Região Nordeste Teresina, no Piauí, tem sol com temperatura variando entre 22 e 33 graus. A umidade relativa do ar indica 85 a 45%. O município de Floriano, no Piauí, festeja aniversário nessa data com sol, poucas nuvens e temperatura entre 22 e 34 graus. A umidade relativa do ar é de 60 a 20%. Com informações do IMES, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio. Em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do Tempo na Rede Nacional de Rádio.